Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagens? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver se essa pessoa vai mandar mensagens pra você E o que ela vai querer te dizer, né pessoal? Mentaliza a pessoinha, por favor E vamos ver se ela vai te mandar mensagens Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho Todo mundo que tem participado Pessoal, gratidão total a vocês, tá? Vocês são maravilhosos, é muito legal Ter a energia de vocês aqui no canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Quero agradecer a todo mundo que realmente Está participando da promoção também Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso tema Será que essa pessoa vai te mandar mensagens, gente? Você só tem que mentalizar a pessoa que você gosta Essa pessoa que você tem esse carinho Entendeu? E vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá Traga toda a energia dela Vamos mentalizar essa pessoa E vamos juntos Descobrir se esse ser amado Vai te mandar mensagens O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Vou botar mais uma opção aqui Peraí Meus guias pediram pra eu colocar mais uma opçãozinha Vou botar mais uma opção aí Talvez alguém que está precisando, hein? Olha que beleza Aqui assim, ó São os guias que mandam e eu faço Aqui, gente Eu não apenas leio as cartas, tá, pessoal? Eu sigo a minha intuição O que eles mandam eu falar, fazer É isso que eu faço, tá? Por isso que uma tiragem nunca combina com a outra Nenhum tarólogo, nenhum cartomante Faz a mesma leitura, por quê? Cada um vê ou escuta as entidades E fazem o que elas mandam, tá, pessoal? Não é porque uma carta em um lugar Significa uma coisa Que aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Bom, as quatro opções estão feitas Isso mesmo, falei as quatro opções estão feitas Agora você só tem que fazer a sua escolha E mentalizar E vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem Opção 1, a velhinha amarela Opção 2, a velhinha branca Opção 3, a velhinha azul E opção 4, a velhinha preta e branca É a velhinha dos pretos velhos, hein? Preta e branca Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão extenso Para quem escolheu a velhinha amarela A velhinha amarela A velhinha amarela, pessoal Se essa pessoa vai te procurar Traga a energia dessa pessoa para cá Vamos ver Se essa pessoa vai te procurar O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês, olha São os melhores inscritos aí do YouTube Olha, para você aqui do número 1 A velhinha amarela Se essa pessoa vai te procurar Realmente há um bloqueio Provavelmente vocês não estão se falando Tem pessoas aqui que estão bloqueadas Há um distanciamento Mas essa pessoa já está vibrando racionalidade Ela já está com mais clareza do que ela vai fazer E ela já pensa na possibilidade de te mandar mensagem Sim, porque você está na mente desse ser humano Ela pensa em te mandar mensagem Para poder ter um encontro com você Para poder vir na sua direção Para trazer uma notícia que vai te deixar feliz Vejo aqui que ela procura saber O que você anda fazendo Com quem andas, aonde vai É, gostaram? Essa pessoa está de olho em você Cuidado, hein? Essa pessoa, ela deseja sim Mandar uma mensagem, conversar com você Porque existe sentimento aqui E são sentimentos reais, tá gente? Essa pessoa aqui já tem uma Como posso falar? Uma abundância de sentimento por você E é um sentimento tão forte Que é um sentimento de cuidar De trazer equilíbrio De trazer uma estabilidade, tá? A pessoa entende que você é uma conquista maravilhosa Entendeu? E ela realmente quer trazer uma harmonia para você Ela vai te surpreender de alguma forma Aqui, para algumas pessoas Vai ter uma reconciliação, tá? E para outras pessoas que nunca tiveram nada Essa pessoa vai querer iniciar um relacionamento com você De repente aqui também pode ser uma amizade Que virou amor Que vai virar amor, tá? Vai virar um sentimento mais sério Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços Trabalhos e especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Gratidão a vocês, tá? Opção 2 A velhinha branca Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos descobrir juntos Canal Enigma do Oriente Mentaliza Traga a energia dessa pessoa para cá Vamos descobrir Se essa pessoa vai te mandar mensagens Pessoal, para quem escolheu aqui a opção 2 Se essa pessoa vai te mandar mensagem? Sim Vai te mandar mensagem Querendo resolver Um afastamento Um término que aconteceu entre vocês também É uma pessoa um pouco orgulhosa Por isso ela age com muita infantilidade Com muita criancice E por isso chegou a esse término É uma pessoa ciumenta Que provavelmente foi um dos motivos, tá? Para ter esse término É uma pessoa que briga à toa Faz É uma pessoa realmente um pouco até desequilibrada Mas é uma pessoa que tem sentimento por você Vai te mandar uma mensagem Tentando resolver essa situação Mas aqui parece que você vai endurecer um pouco É como se você realmente não quisesse resolver isso Na hora que essa pessoa quer E sim no seu momento, tá? Então a energia aqui é o seguinte Essa pessoa vai te mandar mensagem Para a maioria das pessoas Porém Vejo aqui você realmente Dificultando um pouco as coisas Mas a mensagem vai chegar Claro que não tem como combinar com todo mundo Por isso que eu falo Faço uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos feitiços, trabalhos Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Vamos ver se essa pessoa Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Será que esse ser humano vai te mandar mensagem? Eu estou curioso, hein pessoal Você está curiosa? Curioso? Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número três Igor, essa pessoa vai me mandar mensagem? Pessoal, te vigia bastante Procura saber o que você quer O que você está fazendo Essa pessoa é uma pessoa um pouco esperta demais, tá? Ela acha que tem você nas mãos Por isso essa indecisão De voltar para a sua vida ou não Ela tem sentimento sim por você Mas essa pessoa acha que vai ter você A hora que ela quer, entendeu? Por isso eu vejo um pouco de risco Tá? Na sua vida E essa pessoa aqui Ela não vai te mandar mensagem No momento Por quê? Ela está com uma outra pessoa, tá? Ela tem alguém E isso impossibilita totalmente Essa mensagem Essa reaproximação dessa pessoa Mas ela pensa sim em você E ela acredita que quando ela quiser ter você Ela vai ter, tá? É como se você fosse aceitar ela Quando ela quisesse Entendeu? Ela está muito segura disso E com isso ela acha que A hora que ela vier Ela vai ter uma harmonia com você Que você vai estar esperando ela Por isso que no momento Ela não te manda mensagem Porque ela tem alguém Para a maioria das pessoas É um triângulo amoroso aqui, tá pessoal? Ou essa pessoa é comprometida Canal Enigma do Oriente Não gostou? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Faça uma consulta particular Somente com a sua energia Que com certeza Você vai ter a sua resposta 100% precisa Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver A gravação de áudio Pelo WhatsApp Gratidão a todo mundo Que faz do nosso canal sucesso Deixe o seu nome Nos comentários Para que eu possa Mandar um alô Para você amanhã Vamos lá Canal Enigma do Oriente Opção 4 Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Traga a energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos juntos Descobrir Se essa pessoinha Vai te mandar mensagens Cadê as curujetes Do canal Que não falam Lá no comentário Que são curujetes Quero saber De onde você está falando País, cidade, estado Bom pessoal A opção Opção número 4 Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Aqui sim Aqui tem amor Essa pessoa Vai te mandar mensagens Porque tem amor Por você Ela entende Que você traz Felicidade De alegria De alegria E confiança Ela quer uma harmonia Ela entende Que você é um presente Na vida dela Ela pensa demais em você Já está vibrando A vontade De voltar para a sua vida Trazer uma prosperidade amorosa Tem muito desejo Tem muito desejo aqui Ela quer ter uma estabilidade Com você Quer ter uma segurança E já tem amor Enraizado Ou seja Resumindo Para você Que escolheu a opção Número 4 Essa pessoa Vai sim Mandar mensagem Esse orgulho dela Vai acabar E ela vai se comunicar Deixe nos comentários O que você acha Do nosso canal Tá bom Gratidão